Te amo pra sempre, sei que te amo Você é pra mim, tudo que sonhei Estou sentindo um vazio, e está faltando você Sinto falta dos teus carinhos, dos teus beijos e do teu prazer Estou aqui te esperando, vem me amar Tão sozinha não vejo a hora, da gente se encontrar Vou ao telefone, quero ouvir sua voz Não dei sorte a quem atendeu, e esse homem não sabe nada de nós Mas eu tento outra vez, mas sim é você Um silêncio, um contigo, alô, só um sussurro, iô e amor Te amo pra sempre, sei que te amo Você é pra mim, tudo que sonhei Te amo pra sempre, sei que te amo Você é pra mim, tudo que sonhei Você é minha paz, és meu céu, é meu mar És meu corpo seguro, onde eu posso sempre atragar Por favor, não me deixe, mais tanta solitão Porque sofre tanto esse meu, que é o teu coração Mudou a minha vida, minha razão de viver Tudo em mim ficou mais feliz, desde quando conheci você Vou te amar para sempre, minha felicidade Pois sem dúvidas eu encontrei, minha cara a metade Te amo pra sempre, sei que te amo Você é pra mim, tudo que sonhei Te amo pra sempre, sei que te amo Você é pra mim, tudo que sonhei Corro ao telefone, quero ouvir sua voz Não dei sorte, alguém atendeu E esse alguém não sabe nada de nós Mas eu tento outra vez Ai sim, é você Um silêncio, eu não digo alô Só sussurro e oi, amor A caceteira do forró Falando de amor A caceteira do forró A caceteira do forró A caceteira do forró A cacetera do $2, bullet, a caceteira do forró Transcrição e Legendas Pedro Negri